Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Remo e Vasco da Gama É a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2021 É isso aí pessoal, vamos com a equipe do Remo O Remo que vem de empate fora de casa, 1x1 contra o Goiás E está na 13ª colocação com 20 pontos Encarando a equipe do Vasco da Gama, que vem de vitória Venceu em casa o Vila Nova por 1x0 O Vascão que é o 5º colocado com 28 pontos Está aí na briga para entrar de vez no G4 em busca do acesso à Série A de 2022 Já a equipe do Remo está a 9 pontos em relação ao G4 Vem aí a possibilidade de encostar ainda mais nesse finalzinho de primeiro turno E é isso pessoal, e o Remo já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 E se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal Estamos aí com a meta de atingir 240 mil inscritos Até o fim deste mês de agosto Estamos com 236 mil, falta aí 3.500 inscritos Tamo junto galera, forte abraço a cada um de vocês Muito obrigado aí, vocês que estão acompanhando os jogos da Série B E também da Série A do Campeonato Brasileiro Um forte abraço e bora para esse jogaço E eu também peço que você deixe aquele like E dá aquela força para o nosso trabalho aqui no YouTube Sempre trazendo os principais jogos aí da Série B do Campeonato Brasileiro E vem trabalhando na equipe do Vasco O Vasco vem de uma boa sequência de resultados Acabou perdendo o Clássico para o Botafogo Entretanto, desde quando o Lisca assumiu a equipe Por aí, várias vitórias que fez o Vasco entrar de vez nessa briga pelo G4 É o lançamento lá na frente Léo Jabá dividiu Tenta a jogada ali pela lateral E é melhor para a equipe do Remo É o lateral já cobrado Vem trabalhando a equipe paraense Remo que também vem a última reação nesse primeiro turno Conseguiu bons resultados Está ali no meio da tabela Precisa encaixar uma sequência boa aí para subir de vez E encostar nessa briga pelo acesso Olha o Tapa Paguedos Ele vai bater para o gol Espalma, Vanderlei Rasga a zaga do Vasco Chega e chega bem a equipe A equipe do Remo Tenta trabalhar aqui pela direita O Alinton Silva Deu um tapa, tentou um, dois Aí a arbitragem para tudo E a ponta falta Falta marcada Galera, o Vasco que dos últimos cinco jogos Conseguiu três vitórias Um empate e uma derrota Já a equipe do Remo Nos últimos cinco jogos Foram duas vitórias Duas derrotas E um empate Remo que começou esta décima eitava rodada A seis pontos do décimo sétimo colocado Que é a equipe do Vitória Equipe aí a primeira na zona de rebaixamento O Alinton Silva dominou Ouviu a passagem de Renan Gornelli Do lance para fazer o primeiro Chega a cobertura Olha o perigo Olha o Remo Segurou Caprichou Para fazer o primeiro Trava bem para ali a marcação O Vasco se segura O Remo está em cima Felipe Guedos tentou a batida Olha lá Desvia no meio do caminho E é escanteio Por pouco não sai o primeiro do Remo Que está em cima Pressionando É a décima eitava rodada Da série B do Campeonato Brasileiro Teremos apenas mais uma rodada Para o final do primeiro turno E é escanteio aqui pela direita Vem Renan Gornelli Na cobrança Tem outras opções O Felipe Guedos pediu Passagem por aqui Vai caprichar no cruzamento Bola lá dentro Fechou o Lucas Siqueira Corta a zaga do Vasco Aí o Germancano O artilheiro domina Segura Chega firme por aqui O Wellington Silva Vem na movimentação Tentou trabalhar Não conseguiu a sequência Procura espaço Felipe Guedos Tocou Girou Belo lance O Wellington Silva Tentou evitar a saída A bola acabou Escapando por ali E apenas Tiro de meta É a posse de bola 59% Para a equipe do Remo Que joga em casa Sabe da importância De buscar aí Os 3 pontos Remo vencendo Vai a 23 pontos Daqui a pouco a gente traz Um panorama aí Da classificação Da série B Lucas Tocantins Segurou Devolveu para Guedos Na medida Além do lance Ele bateu para o gol Segura Vanderlei O Remo vencendo Vai a 23 pontos E ultrapassa A equipe do CSA Chegando aí Na 12ª colocação Não vai ter muita diferença Em relação às posições Na classificação Mas Consegue aí Aumentar a distância Em relação à zona De rebaixamento Que é o principal objetivo Do Remo É a permanência E aí Quem sabe No segundo turno Buscar de vez O acesso aí A série A Da próxima temporada Guedos Ajeitou Anderson Show Para fora Que lance incrível E a arbitragem Aponta a final É isso pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Remo 0 Vasco da Gama Também 0 E aí É isso aí pessoal E o Vascão Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando E você Já se inscreveu Aqui no canal Ainda não Então se inscreva Para acompanhar aí Os principais jogos Da série B Do Campeonato Brasileiro Semana que vem Também teremos aí Os jogos de volta Das quartas De final da Libertadores Olha o Vasco Corta a zaga do Remo Jogos de volta Das quartas De final da Libertadores E também Da Copa Sul-Americana Então fique ligado por aqui Tamo junto galera E bora Para esse segundo tempo E vem trabalhando A equipe do Vasco Zeca Domina pela esquerda Toca para Morato Tem a movimentação Segurou Trouxe para a meia Procura espaço Sarafiori Romulo Segura Protege Devolve Sarafiori Achou o cano Dentro da área Se gira Uma boa batida GOOOOOOOL Do Vasco GOOOOOOOL Para abrir o placar É gol dele É gol de Germancano Mais um do argentino Nesta série B Mostrando a sua importância O seu faro de gol Aí a ótima jogada Trabalhada Pelo Romulo Sarafiori A bola chegou no cano Ele ajeitou E encheu o pé Para o fundo do gol É o sétimo gol Do argentino Nesta série B Aí novamente o replay Bela distribuição Ali do Sarafiori É o Vasco De gol em gol Vencendo as partidas Subindo Na classificação Venceu o Vitória Venceu o Villanova E vai vencendo o Remo Por 1x0 E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Remo 0 Vasco da Gama 1 O Remo vai ter que correr Atrás do prejuízo Por enquanto vai dando Vascão 1x0 Aí o lateral combrado Castan Domina Segura Vamos ver a postura do Vasco Agora antes de segundo tempo Se vai partir para cima Não vai segurar Esse resultado Então Jabá tentou trabalhar Aqui pela direita Melhor para a equipe do Remo Que tenta a sequência Aí o Lucas Tocantins Não conseguiu efeitar Saída de bola É lateral para o Vasco Aqui pela direita Léo Matos Tocou para o Léo Jabá Vem na movimentação Sarafiori Tem o giro Achou o Juninho Pela meia Tem a opção do Morato Na esquerda Tem cano pela meia Vem avançando A equipe do Vasco Pode ser um grande lance Juninho segurou Tocou para o Sarafiori Que arriscou de luz Com muito perigo Aí o galerão Vinicius Estou lançando lá na frente O Remo tem pressa O tempo joga contra a equipe paraense O Remo que joga em casa Sabe da importância de pontuar Ponto A Jogando em seu estádio Léo Jabá Segurou Tocou para a Germancano Juninho se apresenta Vem trabalhando bem o Vasco Juninho segurou Trabalhou o cano Abriu para a Zeca Na esquerda Vem na movimentação Zeca procura espaço Deu um tapa atrás Romulo dividiu Ganhou bem essa bola Sarafiori Está com ela Procura espaço A equipe do Vasco Remo está fechadinho Léo Matos Escapou Vem pela direita Cruzou Olha o Vasco Sobrou dentro da área Pressão do Vascão Aí a arbitragem para tudo Vamos conferir o que está apontando A arbitragem Está marcando falta Foi isso? Está marcando falta de ataque Falta para a equipe do Remo Vem Vinícius na cobrança 78 minutos de partido O Vasco vai vencendo mais uma Pode terminar de vez Esta rodada na zona de classificação Uma Série A de 2022 Termina ali no G4 Morato Tocou para Cano Pode ser um grande lance Intercepta bem para a linha Marcação Morato ainda insiste O Vasco mantém Essa bola no campo de ataque Sarafiori Toca para Juninho Morato está pedindo Cano Recebeu Segurou na sua característica O giro Segura Vinícius Galera O Vasco vencendo Vai indo a 31 pontos Vai subirem no Guarani Sampaio Correia E Náutico E ficando apenas 2 pontos Do líder Coritiba Isso para mostrar a importância Desse resultado Para a equipe do Vasco Olha o Juninho Trabalhando pela esquerda Tocou para Morato Grande lance Sarafiori está com ela Protegiu Juninho Abriu na esquerda É só caprichar no cruzamento Fechou Cano Gol No Vasco Para fazer o segundo E garantir os 3 pontos Para entrar de vez No G4 da Série B do Campeonato Brasileiro É gol de Argentina É gol de Germancano É o oitavo dele Nessa Série B do Campeonato Brasileiro Chegando aí na bici Não na vice-artilharia Vai ficar em terceiro ali Com 8 gols O artilheiro da Série B É o Edu do Brusque Léo Gamalho tem 9 E o Germancano Chega a ser o oitavo gol Na competição E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Final De partida Remo 0 Vasco da Gama 2 E é isso aí pessoal Grande jogo da equipe do Vasco Chegando aí a 31 pontos Superando o Guarani Sampaio Correia E Náutico É isso aí pessoal Fica ligado por aqui Temos vários jogos Nesta 18ª rodada Da Série B Então se inscreva E clique no sininho Para receber todas as notificações De conteúdo Beleza Pessoal Além de Remo e Vasco Também teremos por aqui Nesta rodada Goiás e Guarani Cruzeiro e Sampaio Correia Havaí e Náutico Vitória e CRB Botafogo E Brasil de Pelotas Beleza? Além dos jogos da Série A E também os principais jogos aí Das ligas europeias Fechou? Então é isso aí pessoal Tamo junto Até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu